A Tita parece que está tão abrindo, mas ela come de tudo. É? É. Pega ela. Pega ele, minha filha. Pega ela, minha filha. Pega ela, minha filha. Pega ela, minha filha. Pega ela. Pega ela, não quer brincar. Não, pega ela lá. Pega ela lá. Pega a canote, pega, minha filha. Ora, vai na perna. Olha, vai na perna. Olha, eu acho que é a boa vez. Levanta a sua luzinha. Eu nunca disse que a pessoa brinca assim. Não brinca assim. Né? Pega ela lá, pega ela. É, a outra está aqui toda a sua. Pega a canota. O que foi? Agora eu não tenho importância lá aqui, eu vou apoiar. Dois. Vai. Vai. Pode ser. Só que não. Pega esse peso, rapaz. E massacra a outra aqui. Eu sei que se dá. Eu sou, eu sou. Eu sou, não. Eu sou, minha filhote. Pita. Cansou? Não. Cansou que nem estou. Olha, Pita. Vem, Pita. Vem. Ela sabe que ela vai pular. Pita. 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 Aquele, como é que se chama? Os ursinhos lá. É? Os ursinhos? É, os ursinhos lá. Os ursinhos. Ele vai lá e pega os ursinhos. Tem que ser por aqui. Corre na lá. Eu acho que ela fez. Porque ele é vivo. E pega os ursinhos. Ele faz a pita. Mas não sai. Só deixa a porta aberta. É, tem que deixar fechado. Mas não vai atrás. E pega e tem uma raça. E o outro vai atrás de água. O outro corre. E tal. E tal. Mas você sabe. Você dá risada. Você que é. Você dá lá. Mas é engraçado. Pega ele, minha filhote. Pega. Pega ele, minha filhote. Pega. Olha aí, freguesia. É o carro do sonho que está acabando.